No final do período Triássico, ocorreu um dos cinco maiores eventos de extinção em massa da história. Diversas espécies terrestres e aquáticas foram dizimadas, e com isso, uma vez mais, a realidade da vida na Terra ia se transformar para sempre. Isso porque, como sempre comentamos por aqui, depois de um evento de extinção em massa, sempre ocorre em seguida um grande evento de diversificação. E essa mudança radical abriu espaço para que novos grupos de arcossauros pudessem dominar de vez os ambientes terrestres. Enquanto os dinossauros consolidavam seu reinado em terra firme, os pterossauros que sobreviveram ao final do Triássico puderam consolidar o seu domínio nos ares, milhões de anos antes das aves surgirem, lá para o meio do Jurássico. Essa é a era dos répteis voadores. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós iremos contar mais sobre a história evolutiva dos pterossauros após o período Triássico, dando um foco maior para a evolução dos principais grupos de pterossauros com cauda longa, conhecidos popularmente como ranforrincoides. E para isso, nós precisamos primeiro dar um pequeno contexto histórico sobre a classificação dos pterossauros ao longo do tempo. Após a descrição original de pterodáctilos, mais materiais de pterossauros foram sendo descobertos dos calcários de Solhofen, lá do Jurássico da Alemanha. Naquela época, todo o material novo apresentava características suficientes para serem descritas como novas espécies. No entanto, esses trabalhos focavam em descrever toda a característica, desde as sutis até as bem marcantes, como características diagnósticas para novas espécies, sem levar em consideração que elas poderiam indicar estágios ontogenéticos, ou seja, de desenvolvimento, diferente de uma mesma espécie, ou ainda representantes de outros grupos de pterossauros. O resultado disso foi que, por 60 anos de história da ciência, todo o novo exemplar de pterossauro passou a ser descrito como uma nova espécie de pterodáctilos, fazendo desse gênero o que nós chamamos de taxon lixeira, ou wastebasket taxon em inglês, que é quando um taxon tem a simples função de agrupar e classificar organismos que não se encaixam em lugar nenhum. É como se estivéssemos jogando fora os grupos reais dentro desses grupos super abrangentes. Esse agrupamento de taxon lixeira foi feito por uma similaridade muito superficial. Nesse caso, as descrições de novas espécies seguiam um padrão muito simples. Se o fóssil tinha um dedo em forma de asa, logo ele era um pterodáctilo. Isso também contribuiu para o nome pterodáctilo ser usado popularmente para definir o grupo como um todo. Afinal, todo o pterossauro era realmente chamado de pterodáctilo antigamente, inclusive os que tinham uma anatomia muito diferente daquela de pterodáctilos, apresentando, por exemplo, uma cauda longa e mãos curtas. Os melhores exemplos disso são o pterodáctilos Moensteri, da Alemanha, nomeado por August Goldfuss em 1831, e o pterodáctilos Macronix, descoberto por Mary Anning no Reino Unido em 1828 e nomeado por William Buckland em 1829. Ambos tinham um dedo da asa e mais nada em comum, e mesmo assim foram batizados como pterodáctilos. Décadas se passaram até novos gêneros e grupos de pterossauros serem reconhecidos. 60 anos após a descrição de pterodáctilos, o naturalista Hermann von Mayer nomeou o gênero ranforrincos em 1846, que incluiria todos os pterossauros de cauda longa. Posteriormente, pterodáctilos Moensteri foi renomeado para ranforrincos Moensteri. Ranforrincos passou a reunir todas as espécies de pterossauros que tivessem cauda longa, mãos curtas, o quinto dedo do pé longo e a narina separada da fenestra antorbital, em contraste com pterodáctilos, que tinha cauda curta, mãos longas, o quinto dedo do pé curtinho e a narina fusionada na mesma abertura da fenestra antorbital, o que chamamos de fenestra naso-antorbital. Félix Plinninger, em 1901, deu um nome para esses dois grandes grupos de pterossauros. Sendo ranforrincóidea, aqueles com caudas longas e mãos curtas, e pterodactiloidea, aqueles com caudas curtas e mãos longas. Hoje sabemos que ranforrincóides não formam um grupo natural, pois os pterodactiloides evoluíram a partir de ancestrais ranforrincóides. Porém, essa classificação ainda é utilizada atualmente de forma informal, com os pesquisadores se referindo aos pterossauros mais antigos de cauda longa, como o grupo dos ranforrincóides, enquanto pterossauros mais recentes continuam até hoje sendo denominados pterodactiloides, este sim sendo um grupo natural, com base principalmente no comprimento da mão. Esses dois grandes grupos também são separados temporalmente. Quando os primeiros pterossauros surgiram no Triássico, eles já apresentavam o padrão típico de um ranforrincóide, sobrevivendo principalmente até o final do Jurássico, com algumas raras exceções se estendendo para o Cretáceo. Já no caso dos pterodactiloides, eles surgiram no meio do Jurássico e perduraram até o final do Cretáceo, antes de serem extintos por conta da queda do asteroide. Então nós vamos agora abordar a diversidade e a evolução dos ranforrincóides. De uma forma geral, podemos dizer que os ranforrincóides do Jurássico podem ser definidos em cinco grandes grupos. Os dois grupos do Jurássico inferior tinham a anatomia similar aos ranforrincóides do Triássico, enquanto a família ranforrinquide foi o grupo que de fato conseguiu perdurar por todo o Jurássico. E os dois grupos restantes, que viveram do meio para o final do Jurássico, são grupos que apresentam características transicionais em direção aos pterodactiloides. Começando com os grupos do início do Jurássico, que viveram entre 200 e 182 milhões de anos atrás, eles tinham algumas peculiaridades, mas de forma geral eram realmente muito parecidos com os grupos do Triássico, que eram os pterossauros lá dos Alpes e os dimorfodontídeos. Essa similaridade mostra que os sobreviventes do evento de extinção em massa do Triássico pouco mudaram durante o início do Jurássico. Um desses grupos tem um nome bem complicado. Era os Campilognatoidídeos. Esse nome super comprido é uma referência ao Campilognatóides, descoberto na Alemanha em rochas entre 182 e 174 milhões de anos atrás. Esse pterossauro era tão parecido com os pterossauros do Triássico dos Alpes que muitos pesquisadores defendem até hoje que eles todos fazem parte de um mesmo grupo que sobreviveu à extinção do Triássico. Independente da relação deles com as espécies do Triássico da Itália, o Campilognatóides também tem um padrão corporal muito similar ao dos arcossauros em geral do Triássico, com exceção, claro, das asas e das características únicas que os permitiam voar. Até os crânios são, de uma forma geral, muito parecidos. Mas também há diferenças sutis entre eles. Os pterossauros dos Alpes eram os únicos a terem dentes com múltiplas cúspides ou serrilhas, uma característica que variava para cada espécie. Já o Campilognatóides, por outro lado, apresentava dentes mais simples, com uma única cúspide, sendo um tipo de dente que se tornaria dominante nos pterossauros do Jurássico e Cretáceo. Uma outra diferença sutil estava relacionada aos braços desses animais. Os pterossauros do Triássico apresentavam não somente uma anatomia típica de animais voadores, mas também indicativos de que eles eram excelentes acrobatas aéreos. Os úmeros, os ossos do braço, eram bem longos e bastante finos, fazendo o braço como um todo ser bem alongado. Já o Campilognatóides tinha outro padrão nos braços. Embora ainda bem longos, os úmeros eram relativamente mais largos e alguns ossos eram muito mais robustos, especialmente os ossos dos ombros. Tudo isso junto fazia os braços do Campilognatóides serem tão corpulentos que pousado de frente ele teria a aparência de um pterossauro com braços de gorila. Mesmo assim, eles também tinham como semelhanças os dedos das asas serem os mais longos dentre todos os pterossauros. Os hábitos de vida também eram provavelmente parecidos, sendo animais insetívoros que muito provavelmente pegavam suas presas em pleno voo. Agora, isso tudo já é bem diferente do segundo grupo do início do Jurássico, que é a família Dimorphodontide. Antigamente, se acreditava que esse era um grupo exclusivo do Jurássico Inferior, mas com a descoberta dos celestiventos, hoje sabemos que eles surgiram no Triássico e perduraram após o grande evento de extinção, mas foram extintos antes do Jurássico Médio. Como o próprio nome do grupo já sugere, o Dimorphodontidio mais conhecido é Dimorphodon. Originalmente nomeado como Pterodactylus macronix em 1829, essa espécie só seria reclassificada dentro do próprio gênero em 1859 por Richard Owen. Ele não só foi o primeiro pterossauro descoberto fora da Europa continental, como também foi descoberto por ninguém menos do que Mary Anning, considerada por muitos como a mãe da paleontologia. Inclusive, nós já temos um vídeo que dá detalhes sobre a anatomia e o comportamento do Dimorphodon, que ficou ainda mais famoso após ele ser introduzido na franquia Jurassic World. Em resumo, ele era o único pterossauro pouco adaptado para voar, com o esqueleto mais robusto e asas mais curtas, e seu hábito de vida inferido era o de um carnívoro caçador, buscando presas no chão e nas árvores. Ele voaria somente para a fuga, como seu último recurso. Pouco antes desses dois grupos desaparecerem, ainda no Jurássico Inferior, surge o terceiro grupo de ranforrincoides do Jurássico. São os ranforrincoides mais diversos e conhecidos, que perduraram por todo o Jurássico, mas acabaram desaparecendo após a transição do Jurássico para o Cretáceo. Esses são os pterossauros da família ranforrinquide, conhecidos por fósseis dos Estados Unidos, Cuba, Europa e China. Embora tenham surgido no Jurássico Inferior, eles diversificaram mesmo no Jurássico Médio e Superior. Nessa época, o supercontinente Pangeia já tinha sido subdividido em Laurásia ao norte e Gunduana ao sul. Como os registros fósseis deixam claro, os ranforrinquídeos eram diversos, bem espalhados e exclusivos da Laurásia. De todos os grupos de ranforrincoides, os ranforrinquídeos são atualmente os mais diversos, com pelo menos 15 espécies conhecidas. Alguns exemplos são os Arpactognathus, dos Estados Unidos, Cassibopteryx, de Cuba, Clobiodon, da Inglaterra, Scafognathus, da Alemanha, e Orientognathus, da China, além de muitos outros. No entanto, é possível que essa diversidade alta dos ranforrinquídeos e baixa para todos os outros ranforrincoides pode ter sido causada por conta de um viés amostral. Isso acontece porque esqueletos leves e frágeis se preservam melhor em sítios paleontológicos de excelente preservação, os Lagerstatem, que são em sua grande maioria formados em ambientes costeiros, um tipo de ambiente típico dos ranforrinquídeos. Até existem ranforrinquídeos descobertos em ambientes continentais e desérticos, como o Sericipterus, da China, e o Arpactognathus, dos Estados Unidos. Mas eles realmente são a minoria. Esse registro é o indicativo de que ranforrinquídeos estavam presentes nos ecossistemas desérticos e continentais, mas provavelmente não preservaram ou preservaram muito pouco no registro fóssil. A alta preservação e a amostragem em ambientes costeiros servem como evidências indiretas de uma das características principais dos ranforrinquídeos, que é eles serem o primeiro de muitos grupos de pterossauros especializados para a piscivoria, ou seja, o hábito de se alimentar principalmente de peixes. Além disso, nós também temos evidências diretas desse hábito alimentar. A mais clara delas é um fóssil de ranforrincos preservado junto com duas espécies de peixes, mostrando uma associação ecológica bem complexa entre presas e predadores, onde ranforrincos ocupa ao mesmo tempo uma posição tanto de predador quanto de presa. Nesse fóssil, o pequeno Leptolépides está alojado dentro da garganta do ranforrincos, indicando que ele havia sido recém-predado. Já o grande Aspidorrincos está fossilizado ao lado do ranforrincos com sua boca presa firmemente na asa do pterossauro, indicando que ambos morreram e foram fossilizados na tentativa do ranforrincos fugir desse predador. Já um estudo mais recente, de 2020, descreveu um fóssil de lula perfeitamente preservado e mostra que ranforrinquídeos também predariam outros animais aquáticos, além dos peixes. Esse fóssil de plesioteutes tem, alojado dentro do seu corpo, um dente quebrado de ranforrincos, indicando que esse animal havia sido atacado, mas conseguiu fugir com vida. O ranforrincos dividia o seu hábitat com outros ranforrincoides e também com pterodactiloides. Hoje sabemos que isso era possível porque cada espécie que potencialmente ocuparia o mesmo nicho ecológico apresentava um horário de atividade diferente. Mas como nós sabemos o horário em que os animais extintos eram mais ativos? Isso pode ser inferido através da análise do anel esclerótico preservado de cada espécie, que é uma ossificação interna dos olhos dos arcossauros. A morfologia dos anéis escleróticos indica que o ranforrincóide escafognatus e o pterodactiloide pterodactilos eram diurnos, enquanto que o ranforrincóide ranforrincos e o pterodactiloide quitenocasma eram noturnos. Sendo assim, não havia uma grande competição entre essas espécies. Eles viviam num tipo de harmonia temporal, podendo buscar os mesmos recursos em horários diferentes. E em relação ao tamanho desses pterossauros, eles ainda eram pequenos como os animais do triássico, ou eles já estavam ficando maiores? Até pouco tempo atrás, seres pteros eram o maior rafonricóide conhecido, com uma envergadura de asas de 1,75m. Um estudo de 2022, no entanto, descreveu a nova espécie de arc, com uma envergadura de asas calculada de até 2,5m. Não é enorme, igual aos maiores pterodactiloides conhecidos, mas certamente é um gigante dentro de um grupo em que todas as espécies tendem a ter 1 metro da ponta de uma asa até a ponta da outra. O ranforrincos é um dos poucos pterossauros em que toda a escala de desenvolvimento é conhecida, desde fósseis de filhotes que acabaram de nascer, até fósseis de indivíduos bem velhos. Esses indivíduos nunca foram encontrados em ninhos, e ao que tudo indica, eles já nasciam com a capacidade de voar e de viverem suas vidas sozinhos, com cuidado parental mínimo. Além disso, ranforrincos também é uma exceção para a regra de seleção sexual, pois enquanto praticamente todo pterossauro tinha cristas bem elaboradas na cabeça, eles tinham uma vela caudal, que crescia à medida que os indivíduos atingissem a maturidade sexual. O fato dos juvenis não terem essa vela indica que ela não tinha função para o voo, mas sim para o cortejo. No Jurássico Médio, três grupos de pterossauros surgiram e conviveram com os ranforrinquídeos. Dois desses grupos são os ranforrincóides transicionais, com características que se tornariam, eventualmente, características-chave para a evolução do terceiro grupo, que foram os pterodactiloides. O primeiro desses grupos é, de longe, o mais bizarro e diferente de todos os ranforrricoides, aliás, de todos os pterossauros, de uma maneira geral. Eles são os anurugnatídeos, cujo nome literalmente significa boca de sapo. Eles eram pequenos, menores do que um metro de envergadura, e tinham como diferencial, dentre todos os pterossauros conhecidos, um crânio muito curto com a boca muito larga, dando para eles a aparência de um sapo voador. É, talvez eles estejam brigando por uma medalha na disputa entre os animais mais bizarros da era mesozoica. Hoje, o estilo de vida desses pterossauros é interpretado como parecido com as aves atuais chamadas bocas de sapo, também conhecidos como bacuraus ou noitebós. Assim como essas aves, os pterossauros boca de sapo tinham olhos grandes, bocas largas e cabeças curtas, provavelmente caçando à noite e se alimentando de insetos que predavam durante o voo. Uma característica transicional dos anurugnatídeos é o encurtamento da cauda. A evolução da cauda nos pterossauros ainda é muito incerta, pois ao invés de ser algo compartilhado entre todos os anurugnatídeos, um estudo recente de 2021, inclusive com a participação de um pesquisador brasileiro, discutiu que existiram tanto espécies de anurugnatídeos com cauda curta, quanto também espécies com cauda longa. Isso significa que, ao menos para os anurugnatídeos, a evolução da cauda pouco afetava o estilo de vida desses animais, o que já não é o caso dos pterodactiloides, pois todos os pterodactiloides têm uma cauda reduzida, com uma característica que se mantém em todas as espécies, sem exceção. Essa anatomia muito única também causou confusões quanto à posição dos anurugnatídeos na árvore evolutiva dos pterossauros. Mas para nos ajudar a explicar um pouco dessa confusão, nós convidamos um paleontólogo brasileiro, o Rodrigo Pegas, para nos contar aqui como um anurugnatídeo que ele ajudou a descrever nos ajuda a elucidar a evolução desse grupo de pterossauros como um todo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Bruno e Amanda, pelo convite. Como o Bruno e Amanda acabaram de dizer, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Pegas, eu sou paleontólogo, atualmente aluno de doutorado, e eu trabalho com uma linha de pesquisa voltada para os pterossauros. Então, o que eu posso dizer sobre os anurugnatídeos? Os anurugnatídeos são mesmo pterossauros muito estranhos. E é por isso que é difícil de inferir aonde eles se encaixam na árvore da família dos pterossauros. Porque as análises que nos permitem reconstruir as relações de parentesco evolutivo, essas análises dependem da comparação das características anatômicas. Porque são essas características anatômicas, que são características evolutivas, que as espécies diferentes possam ter em comum, que vão indicar a ancestralidade comum, e, portanto, indicar quais espécies são mais aparentadas a quais. E no caso dos pterossauros, especificamente no caso dos anurugnatídeos, a sua anatomia altamente modificada e bizarra faz com que as comparações com outros grupos de pterossauros fiquem bastante difíceis. E outro empecilho é que, apesar dos anurugnatídeos serem animais muito incríveis, a gente sabe muitas características peculiares deles, como o Bruno e a Amanda disseram, apesar da grande quantidade de coisas que a gente sabe sobre eles, tem muita coisa que a gente não sabe, por causa da limitação da preservação dos fósseis. A grande maioria dos fósseis de anurugnatídeos têm um grau de preservação que deixa a desejar. São fósseis que são sempre achatados. A clareza com que a gente consegue distinguir e identificar os ossos vai variar. Alguns fósseis não estão tão bem preservados assim, dificultando a análise, dificultando a observação dos detalhes mais discretos, que podem ser muito importantes para esse tipo de estudo do parentesco evolutivo. Uma dessas características que é muito difícil de discernir nos fósseis, dos anurugnatídeos, porque são pequenos e não tão bem preservados assim, é justamente a principal característica dos pterodactiloides, que é uma característica que eles têm em comum com os darwinópteros, é a fenestra nasoantorbital, que é basicamente a junção, a união da abertura da narina com a abertura nasoantorbital, que é uma abertura craniana que fica entre a narina e a órbita. Então, nos pterodactiloides e nos darwinópteros, essas duas aberturas se unem, formando uma abertura só. É uma característica que é muito fácil de ver ali no crânio, se o crânio estiver bem preservado. Mas nos anurugnatídeos esse não é o caso. E outra característica importante nos anurugnatídeos é a questão da cauda. Durante muito tempo, acreditou-se que os anurugnatídeos tinham a cauda curta. Muitos fósseis apresentam a cauda curta. E alguns fósseis aparentavam apresentar uma fenestra nasoantorbital, da mesma forma que os pterodactiloides e darwinópteros. Então, essas duas características levaram alguns pesquisadores a considerar que os anurugnatídeos são pterossauros aparentados aos darwinópteros e pterodactiloides, de certa forma, avançados. Mas, ao mesmo tempo, eles têm outras características que são bastante primitivas, como a anatomia do pé. E, além disso, estudos mais recentes. Em 2013, um estudo liderado pela paleontóloga brasileira Fabiana Costa, que vocês acabaram de conhecer no primeiro episódio dessa série de pterossauros do Zoom ao Mundo, mostrou-se que um anurugnatídeo, conhecido como batracognatos, um novo material, um novo fóssil que pertence a esse anurugnatídeo, mostrou que ele tinha uma cauda longa, a semelhança de todos os outros raforricóides. E é aí que entra a importância do anurugnatídeo que foi descoberto, que foi descrito no ano passado, chamado de cinomacrops, que foi um anurugnatídeo que eu tive a oportunidade e a honra de participar da pesquisa que descreveu e nomeou esse anurugnatídeo junto com os colegas pesquisadores chineses. Essa espécie também tem a cauda longa, assim como o batracognatos. E esse foi o fóssil do cinomacrops, foi o primeiro fóssil de anurugnatídeo que mostrou um crânio inteiro preservado de lado, visto de lado. Os outros crânios dos outros fósseis, eles vinham preservados, achatados de cima para baixo, ou então muito incompletos. Esse foi o primeiro fóssil exposto de lado, ele estava achatado mais de lado, dando uma visão nova sobre a aparência do crânio desses animais. E dava para ver que ele tem uma única abertura na frente dos olhos, indicando que provavelmente seria uma fenestra nasontorbital, a união da narina com a fenestra antorbital. E as análises indicaram que se tratava de uma espécie aparentada ao batracognatos, que é o outro anurugnatídeo que sabe-se que tem uma cauda comprida. O problema é que é muito difícil identificar os ossos nesses animais muito pequenos e achatados com uma preservação limitada. Então, por mais que dê para ver que existe uma única fenestra na frente dos olhos, é difícil afirmar que é, de fato, a fenestra nasontorbital idêntica à dos darwinópteros e pterodactiloides. Ao que tudo indicava no nosso estudo, nós corroboramos essa hipótese. Mas um estudo mais recente, que saiu em janeiro deste ano de 2022, um outro pesquisador reavaliou as evidências que apontam quais são os ossos que estão por volta dessas aberturas dos olhos e essa abertura na frente dos olhos e indicou que parece que não é uma fenestra nasontorbital. É apenas a narina. E não existe a outra abertura entre a narina e os olhos, porque essa abertura, a fenestra nasontorbital, ela se uniu à abertura dos olhos, à órbita. Então, seria por isso, por essa hipótese alternativa, que os anorognatídeos têm uma única abertura na frente dos olhos, mas é por um motivo diferente. Não é porque eles têm uma abertura nasontorbital à semelhança dos darwinópteros e pterodactiloides. Se essa hipótese for verdadeira, isso mostra que a evolução do crânio dos pterossauros é muito mais complexa do que se supunha e que os anorognatídeos não são tão aparentados aos darwinópteros e pterodactiloides assim. Fica claro, diante de todas as descobertas, que os anorognatídeos tinham uma cauda longa na sua origem e as formas que têm a cauda reduzida. Elas evoluíram a cauda reduzida em convergência com os pterodactiloides, não indica parentesco, e a questão da abertura na frente dos olhos ainda fica em aberto. A gente ainda vai precisar de novos fósseis com uma preservação melhor para definir qual hipótese melhor explica essa abertura na frente dos olhos. Então fica o questionamento para futuras pesquisas, o que demonstra que a ciência sempre avança conforme as descobertas vão sendo feitas, porque cada descoberta gera novas perguntas. E é assim que o conhecimento vai crescendo, com novas hipóteses sendo lançadas e novos estudos que vão lançar à luz sobre qual dessas hipóteses faz mais sentido ou não. Muito obrigada pela sua excelente contribuição, Rodrigo. E além da anatomia craniana, os anurognatídeos também são muito conhecidos por outros dois motivos. O primeiro é a distribuição temporal deles. Na transição do jurássico para o cretáceo, todos os raforrincoides foram extintos e somente pterodactiloides perduraram, com exceção, ao que tudo indica, dos anurognatídeos. Existem relatos de possíveis anurognatídeos que conseguiram persistir pelo menos até o final da primeira metade do cretáceo. Enquanto o anurognatus da Alemanha, o batracognatus do Cazaquistão e todas as espécies chinesas tinham vindo de formações jurássicas, o vesperopterilus da China apresenta as evidências mais contundentes de que o grupo sobreviveu até o meio do cretáceo. O segundo motivo da fama dos anurognatídeos é a preservação da pele. Assim como o raforrinquídeo sordes, quase todos os anurognatídeos apresentam filamentos da pele preservados no sedimento. Essas são as picnofibras, hoje vistas como uma estrutura exclusiva dos pterossauros. Em alguns casos, como o de casco cauda, elas eram ramificadas e bastante complexas. Outro grupo transicional de raforrincoides são os darvinópteros. Esses pterossauros chineses apresentam como característica transicional a fusão da narina com a fenestra antoorbital, resultando na fenestra nasoantorbital. Assim, eles apresentam o crânio longo com uma narina enorme, como a de um pterodactiloide, mais presa no corpo de um raforrincoide. Isso fez com que os darvinópteros fossem reconhecidos como o grupo de raforrincoides mais intimamente aparentado aos pterodactiloides, reunidos em um grupo chamado de monofenestrata. Das pouco mais de 10 espécies hoje conhecidas, somente Cuspicefalos não é chinesa. Ele veio lá da Inglaterra. Muitos desses espécimes desse grupo apresentam cristas cranianas elaboradas e diversas, o que permitiu discussões profundas sobre a presença e morfologia dessas cristas como indicativos de seleção sexual e reconhecimento específico. Cerca de metade das espécies de darvinópteros conhecidas até hoje foram descritas por pesquisadores chineses em parceria com pesquisadores brasileiros. Dentre todos os indivíduos já descobertos atualmente, dois merecem destaque. Os dois pertencendo a uma dessas espécies chinesas descrita com o apoio de pesquisadores brasileiros, o Cupengopterus antipolicatus. O primeiro indivíduo dessa espécie que vamos comentar aqui é conhecido como Senhorita T. Esse fóssil recebeu esse nome porque inclui um pterossauro fêmea preservado com dois ovos, associados diretamente com o corpo dela, sendo que um deles ainda estava dentro dela. E isso é uma evidência concreta de que o indivíduo era uma fêmea. Esse fóssil também revelou que as fêmeas de pterossauros tinham os dois ovários funcionais, o que já não é verdade para as aves, por exemplo. Diferentemente do que aparece em praticamente todas as mídias, nenhum pterossauro possuía dedos invertidos nos pés. O Anurognatidium vesperoptérilus foi descrito baseado em um suposto dedo do pé invertido, mas outros pesquisadores já questionaram essa interpretação. E até o momento, essa característica parece não ser real. Até então, não haviam pterossauros de fato preservados com dedos invertidos. Isso até a descrição do cupengopterus. O fóssil desse animal demonstrou, por meio de análises de tomografia computadorizada, que ele tinha os dedos das mãos invertidos, não os dos pés, algo inédito para os pterossauros. Isso possivelmente os ajudaria a se agarrar nos galhos das árvores. Tanto Anurognatidius quanto Darvinopterus sobreviveram do meio até o final do Jurássico, apresentando provavelmente um estilo de vida arborícola, em especial os Darvinopterus, e uma possível dieta insetívora, em especial os Anurognatidius. Com a chegada do Cretáceo, somente algumas linhagens raras de Anurognatidius persistiram no novo período. Já no meio do Jurássico, as três linhagens de Ranforrincoides conviveram com mais dois grupos de animais voadores, as aves e os pterodactiloides. E diferentemente do que se acreditava antigamente, esses cinco grupos pareceram viver numa certa armonia, sem uma competição direta entre eles. No entanto, com o fim do Jurássico, os Ranforrincoides foram praticamente extintos, salvo as raras exceções de Anurognatidius. Isso abriu espaço para que esses dois grupos se diversificassem de uma maneira jamais antes vista na história do planeta. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo. E enquanto ele não sai, que tal descobrir como eram os pterossauros do Triássico? Clica aqui para conferir. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.